E aí, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente sobre e-mail. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns hábitos que eu tenho que são muito úteis no meu dia a dia. Óbvio que eu não vou mostrar isso aqui querendo dizer que essa é a forma certa de usar o e-mail, eu sei que cada um tem um jeito bem pessoal que se enquadra aí no seu dia a dia, mas nesse vídeo aqui o que eu quero mostrar são alguns hábitos que eu desenvolvi, que eu aprendi com o tempo, que funcionam muito pra mim e pode ser que sejam úteis pra você também. Se você que tá vendo esse vídeo aqui tiver algum hábito no uso de e-mail que é muito útil no seu dia a dia, que te ajuda aí no seu fluxo de trabalho, deixa aqui nos comentários também que eu gostaria de ler, de aprender com você. E aí esse vídeo fica como um post não somente que eu vou falar aqui no vídeo, mas também os comentários pra ajudar todo mundo aí a melhorar a sua produtividade, beleza? Vamos lá! Então, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre e-mail e produtividade. É uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal sobre poupa-tempo, sobre usar atalhos, tudo isso faz você trabalhar mais rápido e ter bastante produtividade e consequentemente ganhar melhor, se você era um profissional melhor. E isso não somente dentro dos softwares, mas também na organização dos seus horários, das suas agendas e do seu e-mail. O e-mail é uma ferramenta muito poderosa, ele passou a ser menos usado hoje por causa de outras ferramentas, como por exemplo o WhatsApp. Antigamente a gente usava o e-mail até pra conversar com amigos. Alguns anos atrás eu falava com meus amigos por e-mail, todo mundo, a gente tinha correntes enormes de e-mails e ficávamos conversando. Hoje em dia ninguém usa o e-mail mais pra isso. Hoje em dia tem o WhatsApp, tem redes sociais, tranquilo. Porém o e-mail, apesar de ser uma ferramenta muito antiga, ela ainda é muito usada principalmente profissionalmente. Por quê? O e-mail ele tem essa característica de poder ser um documento. O WhatsApp, por exemplo, é uma coisa informal. Então se eu mandar um orçamento pro meu cliente, ele pode simplesmente deletar a conversa no WhatsApp, formatar o celular dele, perder aquela conversa, aquilo lá se perdeu. Ele não tem esse poder de documento como o e-mail tem, porque no e-mail você tem data, horário, tem lá o endereço. Então, ainda que se o cliente delete seu e-mail, você tem ali nos seus enviados o horário certinho, tudo certinho. Então, por isso que hoje eu pessoalmente converso com meus clientes pelo WhatsApp. Mas toda vez que eu vou mandar um orçamento, uma fatura pra pagamento, um arquivo pra aprovação, às vezes um layout pra aprovação, eu mando só uma imagem no WhatsApp. Mas o arquivo final, quando eu terminei o trabalho, um e-mail com um link lá pra download do arquivo, eu mando isso por e-mail, porque isso é um documento, qualquer problema que eu tiver, eu tenho como comprovar isso por e-mail. Por isso que é muito importante que você use seu e-mail da maneira certa, da maneira correta. Existem diversos serviços de e-mail, os mais usados são o Outlook, da Microsoft, e o Gmail da Google. O que eu uso há muitos anos é o Gmail, é o que eu acredito que a maioria das pessoas usam, é um e-mail gratuito, excelente, muito bom. Se você ainda tem dúvidas sobre qual serviço de e-mail de usar, o que eu recomendo pra você mesmo é o Gmail. Acontece aqui, o que eu vou mostrar nesse vídeo é que a Google, ela criou uma ferramenta, há pouco tempo, chamada Inbox. E ela é uma ferramenta um pouco oculta, algumas pessoas já até viram isso, mas meio que ignoraram, e eu vejo que pouca gente usa o Inbox, mas é uma ferramenta muito poderosa. Isso não quer dizer que é uma regra que o Inbox seja melhor do que a interface normal do Gmail, é uma coisa que funciona pra mim muito bem, não consigo viver mais sem, já me acostumei totalmente, e pode ser que funcione pra você, então eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu tô aqui logado num e-mail secundário que eu tenho aqui, que eu criei uma vez só pra criar um outro canal no YouTube, e aí é um e-mail que eu não uso, por isso que ele tem aqui na entrada 3.326 e-mails não lidos, porque eu realmente nunca abro esse e-mail aqui, mas ele tá aberto aqui com a interface padrão do Gmail. A primeira coisa que eu quero falar sobre e-mails aqui nesse vídeo é, que é a maneira que eu já li muito, já ouvi sobre produtividade, e é a maneira que eu costumo trabalhar, é, nunca faça isso aqui que você tá vendo na tela, deixar um milhão de arquivos na sua caixa de entrada. A caixa de entrada, ela foi feita pra você deixar ela sempre zerada, é até um termo que se usa quando se fala em produtividade, que é inbox zero, que é caixa de entrada com nenhum e-mail. A caixa de entrada foi feita pra você ficar só com o que você tá trabalhando atualmente, finalizou, acabou. E aí o Gmail, tanto o inbox quanto o padrão, ele tem essa diferença entre você deletar um e-mail e você arquivar um e-mail. Porque como eu disse, mesmo que seja um trabalho que eu fiz há dois anos atrás, e que eu não quero mais ele aqui no meu inbox, que é uma coisa já resolvida, eu não quero deletar pra sempre isso, eu quero ter isso guardado. Então, por exemplo, esse e-mail aqui é só uma notificação de um vídeo do YouTube, né? Aí tudo bem, isso aqui eu não preciso guardar, isso aqui é um e-mail que chegou, eu visualizei, então o Gmail me dá duas opções, que é excluir e arquivar. Isso aqui é muito importante você saber a diferença desses dois, por quê? Quando você exclui, ele joga lá na sua lixeira, fica lá por 30 dias, caso você se arrependa em 30 dias dá pra você recuperar esse e-mail, mas via de regra você vai deletar e nunca mais vai ver esse e-mail. Aí você vem aqui, dá um excluir, olha lá, a conversa promovida para lixeira e será excluída permanente em 30 dias. Então, tá aqui, ó, tudo que você clicar na lixeirinha, você exibe aqui mais, tem aqui lixeira, tá aqui, ó. Daqui 30 dias esse e-mail vai sumir sozinho, eu posso até clicar em esvaziar lixeira agora e ele vai esvaziar. Ou então eu posso, por exemplo, isso aqui é só mais um e-mail de YouTube, tem até vídeos do Gavin aqui embaixo, um canal que eu gosto de assistir sobre inglês. Mas vamos supor que isso aqui não fosse um e-mail de YouTube, vamos supor que isso aqui fosse um e-mail de um cliente que eu mandei lá pra ele, enviei e respondi e-mails, finalizamos o projeto, não quero mais ver isso aqui na minha caixa de entrada porque já está concluído. Nesse caso, eu não vou dar excluir, eu vou dar arquivar. Aí o que ele faz? Ele tira, olha lá, a conversa foi arquivada. Ele tira isso aqui da minha caixa de entrada, já foi resolvido, já excluí. Porém, isso aqui não vai ser deletado. Eu posso vir aqui na interface padrão do Gmail, vir em todos os e-mails, e aí ele mostra tudo, tanto o que está na caixa de entrada, quanto o que está arquivado. Está até marcado como entrada aqui, e aqui esse aqui que não está marcado foi esse e-mail que eu acabei de arquivar. Então isso aqui é muito bom porque no futuro, se eu precisar daqui 2, 3 anos eu precisar, consultar esse e-mail, eu venho aqui e a gente sabe que o que o Google tem de melhor é a ferramenta de busca, e a ferramenta de busca do Gmail é maravilhosa, é completíssima. Você pode abrir aqui, pesquisar em todos os e-mails, ou só arquivados, só enviados, só marcados com estrela, de quem veio, para quem foi o assunto, com as palavras, com anexo, e aí você consegue achar muito fácil o que você precisa aqui com a ferramenta de busca do Gmail. Tranquilo? Até aqui esse conceito de excluir e arquivar, ele serve tanto para a interface padrão do Gmail, quanto para a interface nova que eu vou mostrar aqui, a do Inbox. O Gmail é muito poderoso, mas eu acho esse menuzinho aqui bem ultrapassadinho, tem muita coisa que eu não queria nem ver aqui, está aqui, sabe? É um negócio, dá a impressão de ser meio antigo, sabe? Apesar de ter sido reformulado há pouco tempo, mas eu não sei, isso aqui sempre me incomodou um pouco, mas como o Gmail sempre, para mim, foi a melhor ferramenta de Gmail, eu sempre usei, porém, aí que vem o Inbox. Como que você faz para usar o Inbox, caso você queira? Sempre que você está em qualquer serviço do Google, tem esse iconezinho aqui, Google Apps, e ele mostra os outros serviços gratuitos do Google. E aí você vem aqui em Outros Produtos Google, ele vai abrir uma tela com tudo o que o Google oferece para você. Tem aqui os principais e tal, e lá embaixo tem uma lista enorme de serviços, e um deles é aqui, Inbox by Gmail, que é uma interface diferenciada para o Gmail e voltada para a produtividade. Então eu vou clicar aqui em Tenha o Inbox, ele vai me dar a opção para baixar o aplicativo para Android ou para iOS ou Web. Assim que eu clico em Web, ele abre o meu e-mail, do jeito que estava aberto lá, o mesmo e-mail, só que aqui nessa interface diferenciada. Então vamos lá. Primeiro, se você, caso você queira usar o Inbox como padrão, daqui para frente, você tem que vir aqui em Configurações, vir aqui em Outras e ativar essa opção aqui, ó, Redirecionar o Gmail para o Inbox. E aí você dá um concluído. E aí uma coisa legal de você fazer, você abre aqui o Google Apps, adiciona o atalho do Inbox, né? Aí você pode até colocar ele no lugar do Gmail, colocar o Gmail mais para baixo. E aí sempre que você tiver, você só clica em qualquer serviço Google, você clica aqui em Inbox, ele vai te redirecionar. E sempre que você entra no Google, que eu acredito, é a página inicial da maioria das pessoas, você quer acessar o seu e-mail, quando você clicar em Gmail, ele não vai mais te redirecionar para a interface normal do Gmail, ele vai te redirecionar aqui para o Inbox. Beleza. Por que que eu tenho usado o Inbox no lugar do Gmail padrão? Primeiro porque a interface, na minha opinião, ficou melhor. Ela está bem mais limpa, eu posso aqui simplesmente tirar isso aqui da minha frente, não fica aquele Hangouts aqui aberto, eu posso só exibir quando eu quiser. Os e-mails ficam exibidos como cards, é uma interface um pouco mais moderna. Então, por exemplo, vamos começar do básico. Esse conceito de você excluir e arquivar os e-mails. Excluir o que é descartável mesmo e arquivar o que é meio importante. Aqui ele divide, ó, a sua caixa de entrada. Então, por exemplo, entrada é a entrada normal com tudo. Adiados eu vou falar daqui a pouco, que é uma coisa muito útil também. Concluídos é o que era o antigo arquivar. Então, antes ele chamava arquivar, agora ele chama de concluídos. Acho que é até mais intuitivo, né? São coisas que você finalizou mesmo. Então, chegou um e-mail aqui, ó. Por exemplo, é um e-mail aqui de YouTube, mas é um vídeo que eu já vi. Não preciso nem abrir esse e-mail. Ele me dá a possibilidade de eu excluir ou concluir um item sem mesmo nem entrar no e-mail. Isso aqui já facilita muito. Então, eu só dou um mouse over aqui, ó. Clico na lixeirinha, pronto. Exclui o meu e-mail. Aí vamos supor que esse aqui, ó, do LinkedIn, o primeiro aqui, não fosse um e-mail de LinkedIn, fosse um e-mail de cliente importante. Também. Não preciso nem abrir o e-mail. Eu já finalizei o arquivo, mandei. Clico aqui em concluído. E aí ele tá me explicando, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso nessa conta aqui, né? Tudo que você marcar como concluído será armazenado com segurança na seção concluído. Acesse essa seção pelo menu principal. Entendi. Aí você vem aqui em concluído e tá aqui. Tudo que eu concluí está aqui. Isso aqui é excelente. E além disso, ele tem essa outra divisão aqui, que são os adiados. Isso aqui é muito bom. Porque, por exemplo, vamos supor que esse e-mail seja um e-mail de cliente, mas é um trabalho que eu não vou fazer hoje, entendeu? É um trabalho que hoje é, vamos supor que hoje é sexta-feira, à noite, e eu só vou mexer nesse trabalho na segunda-feira de manhã. Então, não tem por que esse e-mail ficar aqui na minha cara me atrapalhando. É aquele conceito do inbox zero, né? De você deixar a sua caixa de entrada sempre vazia. Então, eu não quero concluir nem excluir esse e-mail, mas eu quero tirar ele aqui do meu inbox. Então, eu venho aqui no relodinho e clico aqui, ó. Eu posso adiar para amanhã, às oito da manhã, para a próxima semana. Ele tem alguns presets aqui, ó, mais tarde hoje. Mas eu quero, na verdade, adiar, ó, eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, né? Eu quero adiar isso aqui para segunda-feira. Segunda-feira, às oito da manhã, salvar. Pronto, ele saiu aqui da minha caixa. Ele fica aqui em adiados, eu posso ver ele. E na segunda-feira, às oito da manhã, ele vai aparecer aqui de novo na minha caixa de entrada. Isso aqui é excelente. É muito bom mesmo. Outra ferramenta que eu simplesmente não consigo mais viver sem é quando você vai criar um e-mail no inbox. Ele tem esse iconezinho aqui no cantinho, né? É até bonitinho a animação. Quando você dá um mouse over, ele tem essa primeira ferramenta aqui que é um lembrete. Então, é muito legal você usar a agenda. Eu uso a agenda do Google quando eu tenho, por exemplo, uma consulta no médico, uma visita no cliente. Aí eu vou lá e coloco na agenda. Mas, às vezes, é só um lembretezinho mesmo. Ó, estou chegando na hora do almoço e eu sei que às duas da tarde eu preciso, sei lá, avisar alguma coisa para o meu cliente no WhatsApp. Não posso esquecer, é um lembretezinho besta, não tem por que eu ir lá, ver a agenda e criar um evento lá na agenda. Eu só coloco um lembretezinho, tem até o iconezinho, né? De um dedinho com um lacinho para você lembrar. Então, eu vou escrever aqui, ó. Lembrete. Eu preciso fazer tal coisa, por exemplo, amanhã, às oito da manhã. Dou um salvar, ele fica lá nos adiados. Amanhã, no horário que eu escolhi, vai aparecer o meu lembrete ali na caixa de entrada. E aí, da mesma forma, eu posso excluir o lembrete e tal. E o legal, uma coisa que eu uso muito, por exemplo, existem coisas que eu preciso fazer todo dia da semana em tal horário e eu não posso esquecer. Por exemplo, postar o vídeo do canal. Toda segunda e quinta às 11 da manhã, eu tenho que entrar lá no YouTube e postar o vídeo do canal manualmente. Eu sei, o YouTube, ele tem uma ferramenta lá de eu programar e ele entraria sozinho. Mas como eu posto antes o vídeo para o pessoal da Apoia-se, para o pessoal do grupo lá do Facebook que faz parte da Apoia-se, eu não posso programar ele no YouTube, porque um vídeo programado no YouTube, ele é privado. Então, só eu, logado na minha conta, consigo assistir. Então, eu não posso programar um vídeo no YouTube. Até eu acho que esse é um defeito do YouTube. Deveria ter uma forma de eu programar o vídeo do YouTube, mas ele não ser privado, ele ser não listado. Que é, ele não está público, mas quem tiver o link consegue assistir. O YouTube, por enquanto, não tem essa opção. Então, eu não posso programar o vídeo lá no YouTube. Eu tenho que deixar ele como não listado. Aí, eu mando o link para o pessoal. O pessoal lá do Apoia-se tem acesso ao link, pode assistir o vídeo. Mas eu preciso ir lá toda segunda e quinta às 11 da manhã manualmente no YouTube, mudar para público e salvar. E isso é uma coisa que eu não posso esquecer. Então, o que eu fiz lá no meu e-mail? Eu vim aqui, criei um lembrete, postar vídeo. Aí, eu venho e criei lá, por exemplo, segunda-feira às 11 da manhã. E aí, eu mudo aqui, ó. Se repete semanalmente. E dou um salvar. Aí, fica até um iconezinho diferente aqui, ó. E aí, quando eu venho aqui em adiados, tá vendo? Ele, quando é uma coisa que vai acontecer uma vez só, ele fica com esse reloginho. E quando é uma coisa que vai se repetir, ele vai na segunda-feira, às 11 da manhã, ele vai me dar esse aviso. Na próxima segunda, ele vai toda segunda-feira, às 11 da manhã, ele vai me dar esse aviso. Então, isso aqui é muito bom. Então, outro exemplo de um lembrete desse tipo que eu uso. Eu trabalho com meus clientes assim. Eu faço uma planilha com todos os serviços que eu realizei no mês e mando uma única cobrança no mês. Pra ele não precisar ficar me pagando a cada serviço que eu faço. Eu vou fazendo tudo, uma vez por mês eu vou lá e cobro. Então, eu não posso esquecer de fazer essa cobrança. Eu cobro, vai, geralmente, no dia 1º do mês seguinte. Então, eu venho aqui, crio um lembrete. Cobrar cliente X. Venho aqui, escolho o dia 1º do próximo mês. E eu quero que isso se repita mensalmente. Salvar, salvar, pronto. Tá aqui nos adiados. Uma vez por mês, no dia 1º, ele vai me dar esse lembrete aqui. Cobrar cliente X. Vai aparecer lá na minha caixa de entrada. Então, vocês veem como é importante você ter a sua caixa de entrada limpa. Isso aqui é um exemplo, né, de como não fazer, porque é um e-mail que eu não uso. Mas na minha caixa de entrada do e-mail que eu uso, ele só tem as coisas, os lembretes e as coisas que eu tô trabalhando no momento. E aí que entra uma outra coisa muito legal desse inbox, que é o seguinte. Esse esquema aqui de agrupados. Ele tem esses negócios pré-made aqui, pré-feitos, né, de viagens e tal. Mas eu não curto isso aqui. Eu venho aqui em configurações e vou desativar tudo isso aqui. Eu gosto de criar os meus próprios grupos, né. Então, eu venho aqui, concluo, ele fica tudo desagrupado. Então, eu venho aqui, ó. Eu posso vir lá embaixo e criar novo. Eu vou criar um, por exemplo, do YouTube. Já que tem vários e-mails de YouTube, eu vou copiar esse e-mail aqui. Vamos supor que esse no-reply YouTube, na verdade, fosse um cliente meu. Então, imagine. Eu tô aqui, vamos supor que esse YouTube fosse um cliente meu. Eu quero deixar a minha caixa de entrada mais organizada e mais limpa possível. Mas tem vários e-mails desse mesmo cliente misturado com e-mails de outros clientes. Então, o que o Inbox tem como opção pra eu me organizar melhor? Eu venho aqui, criar novo. Vou colocar o nome do meu cliente aqui. YouTube, salvar. Aí, eu vou criar uma regra aqui, ó. Adicionar mensagens automaticamente. Mensagens que vieram de, desse e-mail aqui, no-reply YouTube. E aí, eu dou um salvar. Aí, ele me dá até essa opção, ó. Você quer ver mensagens desse grupo assim que elas chegam? Uma vez por dia? Uma vez por dia, no horário tal que dá pra configurar? Uma vez por semana? Eu quero ver as mensagens assim que elas chegam mesmo. Eu dou um fechar aqui. Tem um novo grupo aqui, ó. Agrupados em entrada. E aí, o que acontece? A partir de agora, todos os e-mails que chegarem do YouTube vão ser agrupados aqui nesse grupo YouTube. E o legal é que quando você clica, eu tenho praticamente uma caixa de entrada aqui exclusiva desse meu cliente, entendeu? Então, lá no meu e-mail principal, eu tenho aqui a lista dos meus principais clientes. Eu clico, vejo só os e-mails do meu cliente. Ou então, por exemplo, eu vou colocar já aqui alguns, ó. Esses que já tinham chegado, eles não estão agrupados ainda. Então, eu vou agrupar esses três e-mails aqui do YouTube dentro de YouTube. Então, fica aqui, ó. Um grupo, ó. YouTube. Então, eu posso visualizar esse grupo dentro da minha caixa de entrada mesmo. Ele cria uma separação e mostra só os e-mails desse cliente. Ou então, eu posso vir aqui e ver uma caixa de entrada exclusiva desse cliente da mesma forma. Então, isso aqui, em questão de organização pra você, é assim, sensacional. Eu, particularmente, eu não consigo mais viver sem. Uma outra coisa muito legal, que facilita a vida. Esse aqui, como eu falei, é um e-mail que eu não uso nunca. Mas, assim que você começa a usar o e-mail, ele começa a perceber quais são os destinatários que você mais envia e-mail. Aí, ele vai colocar aqui, ó. Ele coloca até no máximo três. Em cima ali da bolinha azul do lembrete, ele tem essa bolinha aqui e mais duas. Então, conforme você for mandando e-mail direto pros seus clientes, você só vai vir aqui, clicar no seu cliente e pronto. Você não precisa nem mais digitar o destinatário dele. Isso aqui também é bem legal. E aí, quando você clica, né, em enviar o e-mail, a interface de envio de e-mail é igual a do Gmail padrão, né? Aparece aqui no cantinho. Ela só tem uma interface um pouco mais bonitinha, mais moderninha. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que eu já vi gente que reclama, ah, não gosto dessa interface aí no cantinho, gostaria de tela cheia. Mas aí, você resolve esse problema aqui, clicando no tela cheia e pronto. Nossa, aí, toda vez que você for criar um e-mail, ele já cria em tela cheia aqui pra você. Eu gosto mesmo de usar esse do cantinho, porque às vezes você tá mandando e-mail, só que você quer consultar uma outra coisa. Então, tá lá vendo um outro e-mail, consultando alguma coisa e mandando e-mail aqui. Então, pra mim, o e-mail aqui no cantinho é melhor mesmo. Você pode minimizar, pode maximizar e fechar, normal. O inbox, ele tem essa característica de simplificar ao máximo a interface, né? Então, às vezes você olha assim e você vai achar que tá faltando algumas coisas, mas tá tudo aqui, tudo que você precisa aqui. Vamos supor, você tá mandando e-mail pra fulano aqui. Se você quer colocar com cópia pra alguém, é só você abrir aqui, ó. Tem com cópia, com cópia oculta, assunto, normal, tranquilo. Você anexa aqui, ó. Isso aqui é muito legal do Gmail, né? Que ele te dá a opção de você anexar, selecionar do arquivo. Ele te mostra os recentes e também te dá a opção de você puxar coisas do Google Drive. O Google Drive é uma coisa que eu uso muito. Eu, como eu falei, trabalho com vídeos, são arquivos pesados, não dá pra mandar em anexo. Aí, eu subo no Google Drive e não preciso ficar copiando o link nem nada. Eu simplesmente venho aqui em Google Drive, acesso a pasta lá e ele coloca aqui já direto no e-mail. E, assim, são serviços muito bons, assim mesmo. Tem as opções de formatação de texto, normal, e tem umas opções extras aqui que são muito legais. Por exemplo, você colocar um hiperlink, isso aqui é bom. Por exemplo, quando eu vou mandar a planilha com relação de todos os serviços que eu fiz pro meu cliente. Lá do Google Drive. Aí, quando você dá compartilhar no Google Drive, quem usa sabe, ele te dá um link enorme. Então, fica feio no e-mail mandar um link que vai ocupar três linhas aqui. Então, eu simplesmente venho aqui e, por exemplo, escrevo, veja a planilha, clique aqui. Aí, eu só seleciono aqui o clique aqui, venho aqui no hiperlink, colo o link gigantesco e pronto. Fica um e-mail bonitinho, só com um linkzinho pro cliente clicar e tal. Uma outra coisa que eu gosto muito, que já tem no Gmail, lá nos labs do Gmail, e aí tem aqui no inbox também, tem esse esquema aqui dos modelos. Esse esquema aqui de modelo é muito bom. Quando você clica aqui pra criar um modelo, ele abre essa janelinha como se fosse pra criar um e-mail, mas é com uma corzinha diferente, beleza. Aí, eu vou colocar um título aqui, ó, teste e modelo. Então, às vezes, tem certos tipos de e-mail que você manda com muita frequência. Sei lá, alguém entrou em contato com você através do formulário do seu site, você tem já uma resposta padrão, entendeu? Você vai mandar um e-mail prospectando clientes. Aí, você já tem meio que um padrão, você só muda ali o nome do cliente. Então, você já cria aqui o seu modelo, tal, bonitinho, com a sua assinatura tudo certinho, e dá um criar. E aí, quando você vem criar um novo e-mail, você pode vir aqui, ó, e acessar o modelo aqui, ó, teste. Ele já tacou aqui pra mim o modelo lá que eu criei. Isso aqui também é muito bom, muito bom mesmo. Aqui em cima tem a ferramenta de pesquisa normal. Basicamente, o inbox é isso. É uma interface mais bonita, que eu consigo me manter mais organizado, ter algumas funções a mais, como essa aqui de adiados, que eu não consigo mais viver sem. Ele também tem essa função aqui, que eu, particularmente, não uso muito, mas eu já vi em vídeos, muita gente falando que gosta, que é essa opção aqui de você pinar um e-mail. Então, por exemplo, tem esses dois e-mails importantes aqui, pinei eles. E aí, quando eu venho aqui, ativo esse botão, ele me mostra só os e-mails que estão pinados. Eu não uso isso aqui porque eu, como falei, procuro deixar a minha caixa de entrada sempre mais vazia possível. Então, na minha caixa de entrada já tem só o que eu julgo ser importante, só o que eu preciso ver mesmo. Mas, às vezes, a pessoa, não sei, pode ter um volume de e-mail muito grande, e aí você pode dividir isso aqui por prioridades, né? Você já tá deixando a sua caixa de entrada mais vazia possível, só que no meio ali daquelas prioridades tem coisas que são extremamente prioritárias. Aí você pina aqui, aí você ativa esse botão, visualiza só o que é extremamente prioritário, e depois você desativa aqui o que você não precisa mais e vai ticando. É uma ferramenta a mais, é uma forma a mais de organização. Então, fica aqui a minha sugestão pra você. Como eu falei, é uma coisa bem pessoal, não é uma regra, é uma coisa que funciona muito pra mim e pode ser que funcione pra você também. Então, fica aqui a minha sugestão pra você. Inbox do Gmail. Beleza? Então, você viu aí, essa é a forma que eu gosto de trabalhar com e-mail, com inbox, arquivando e excluindo e-mails, deixando a minha caixa de entrada sempre o mais limpa possível. E eu espero que algumas dessas dicas sejam úteis pra você também. Mesmo que você não use o Gmail, essa forma de você deixar o seu inbox sempre zerado, acredito que é a melhor forma de usar o e-mail. Mesmo que você use outro serviço de e-mail, ou então Outlook aí no seu trabalho, deixar a sua caixa de entrada sempre vazia, caso você não tenha esse hábito, eu acredito mesmo que é um hábito muito bom, que você pode desenvolver e vai ajudar bastante aí na sua organização e no seu fluxo de trabalho. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva pra receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui. E te convido pra conhecer o Apoia-seq do DS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica por isso. Se você quiser ver como ajudar e as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que tá aparecendo agora aí na sua tela. Beleza? Valeu, abraço!